Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com vídeo número que esse eu fui aqui que eu tô perdido agora vídeo número sessenta e dois e explain 11 obrigado com os que assistiram a live stream com volt Criciúma até que São Paulo no aeroporto Congonhas mas enfim vamos fazer um volt São Paulo Congonhas até Recife com parada em Brasília tá com Bombardier Sane ser crescer em Buscavanca anifiquei voar com essa aeronave agora mas enfim bora lá eu só vou pensar o bagaceiro tá aí sim a nossa quer colar a ciracelina 35L tá então bora lá eu vou pensar que a porta e vamos partir com o pedaço e depois vou fazer muito um check aqui pedais, ok volante, ok breaker, ok, que eu acho que tá com o calcão por aqui Obrigado. 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 Estranho, o pushback não virou, galera. Deve ser bug com o Peter pushback, que era pra virar, galera. Pra cá. Eu acho que com essa aeronave, eu acho que o Peter pushback buga. Eu acho que vou mostrar. Vou mostrar só um prep aqui. Obrigado. 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 Caso se tiver mau tempo em Brasília, aí a gente alterna em Goiânia. Quem sei Goiânia não, aí a gente alterna em Belo Horizonte. E para em Recife, se tiver que haver mau tempo lá, aí a gente alterna em Salvador. Amém. Certo, nenhum avião pink está com o simbógeno. E para em Recife. 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 E aí Olha o que eu encontrei, coisa vermelha ali, deve ser algum bug aí com X-plane 11, quem souber como resolver pode ter isso aí nos comentários cá, que eu acratei esse, deve ser, eu falo, deve ser com aeroporto, que é riperão preto, mas o aeroporto, que é riperão preto, é esse cara ali, se não me engano, não, quem souber é aqui, é, e coloca ali que eu pensei o que eu fiz, e vamos passar por uma sofinha, E aí Galera, eu vou cair uma pausa cá, tipo, vou fazer com alguma coisa, aí depois sai essa esquecola para Recife, cá E aí 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 Estamos quase para nos aproximar de Brasília E aí 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 saco começando a aquecer galera para 7 mil pés O aeroporto de Brasília tá ali, por favor, que é seco crente polso O que que faça é o polso e uma pisca aleatória galera, porque no kakakute usa mais piloto calcomático agora O aeroporto de Brasília tá ali, por favor, que é seco crente polso O aeroporto de Brasília tá ali, por favor E chegamos em Brasília E aí 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 o que espera que me saquei então vamos embora Vamos lá. Eu olhei aqui Temos combustível pra ir até Recife Galera Temos o que eu vou fazer Vamos fazer Vá Vamos fazer Vá Vá Obrigado. Certo galera, quando tiver na capiceira, a capista é o foco. Obrigado. Compartiu o Recife, galera. Obrigado. 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 e suspeito de tempestade a gente vai sentir com as luzes que eram e suspeito de tempestade a gente vai sentir com as luzes que eram e suspeito de tempestade a gente vai sentir com as luzes que eram a galera eu vou que a seu quarto episódio que era futuro para vocês tá só que eu tô pensando que se for mais um mod no mod pack e caerá futuro que vai ser e e prometo que for longa se eu não faço mais galera só se for internacional prometo de Recife eu falo para o sul do Brasil tá só primeiro eu vou ver se faço um five fall que em fernando de moronha tá galera como a era o skype virtual eu confiei com isso porque fernando de moronha ou não tá galera porque a gente só tem bolso para fernando de moronha segue de Recife se eu não me engano ca se eu for ficar buscar um vídeo que era futuro para vocês aí agora está o mod pack vou ver esse logo quando sair esse vídeo aqui eu coloque para gravar a era futuro para vocês certo no banheiro com aeronave de novo só estamos com a economia de uma hora e meia então com a marca se cerca em Recife logo antes que o combustível com o avião acabe se eu tivesse pensado galera eu queria ir em cinco cantinho sem ovo em Brasília galera e a gente não ia ter problema agora se ficassem combustível mas que só ficamos pertinho de Recife pra mim eu conseguiria essa fiasco como longa se vocês não tivessem feio com fia Brasília a vocês queriam secar com pouco antes galera que só confiar sobre câncer da terra com fios que se precisam de câncer da terra com fios que sejam pa como fios que zacaueram a férias Deixa eu confirmar se ele sai ao aeroporto de Recife, é gente, ganha de cascada inteira Deixa eu fazer aqui a minha aproximação Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui Então é isso galera, chegamos em Recife Deixa eu fazer aqui Eu imagino que esse vídeo ficou longo Deixa eu fazer aqui 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 Isso galera Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer aqui